Câmara adia dois projetos na 17ª sessão ordinária. Números atualizados do coronavírus em Jacareí. Prefeitura inicia a campanha do agasalho 2022. Está no ar o NJ5, as principais notícias de Jacareí, em apenas cinco minutos. Olá, o NJ5 está no ar. Vamos aos números do coronavírus desta semana. Entre os dias 18 e 25 de maio, foram contabilizados 302 infectados e um óbito em decorrência da Covid. Isso representa uma diminuição de 90% em relação ao número de infectados da semana passada. Representa também uma queda no número de mortes, 75% em relação à semana anterior. Já a taxa de ocupação dos leitos para pacientes com Covid em Jacareí, somando os hospitais públicos e privados, é de 58% nas UTIs e 41% em enfermarias. Isso representa um aumento de 75% na ocupação dos leitos de UTI em relação à semana passada. A quarta dose da vacina contra o coronavírus é aplicada em idosos acima de 60 anos, que tomaram a dose reforço da vacina há pelo menos quatro meses. Qualquer dúvida em relação aos locais de vacinação, consulte o site da Prefeitura, que é o jacarei.sp.gov.br. A Câmara Municipal adiou dois projetos na 17ª sessão ordinária. O primeiro projeto, de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, trata da fixação de cartazes publicando os direitos de quem paga o seguro DPVAT, que é o seguro por danos causados por veículos automotores de via terrestre. O projeto foi adiado por três sessões. O segundo projeto, que também foi adiado, de autoria do vereador Valmir, do Parque Meia Lua, obriga o uso de graxa ou vaselina sólida no plantio de árvores para impedir o ataque de formigas. Esse projeto foi adiado por duas sessões a pedido do autor. Para saber mais, acesse o nosso site, que é o jacarei.sp.leg.br. Segunda-feira, dia 30, tem audiência pública sobre a reforma da Previdência aqui na Câmara Municipal. O horário é 19 horas e toda a população está convidada. Mudando de assunto, a Biblioteca Municipal abriu inscrições para cursos de tecnologia voltados a pessoas com mais de 50 anos. A Biblioteca Municipal Macedo Soares, da Secretaria Municipal de Educação, abriu hoje a inscrição para novas turmas das oficinas de smartphones mais 50 e para o curso Mídias Sociais mais 50. Os interessados podem se inscrever diretamente na biblioteca até o dia 26 de maio, no horário das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Os interessados também devem levar um documento de identidade e comprovante de endereço recente, que pode ser de qualquer município. As aulas terão início na primeira semana de junho. Outras informações, é possível mandar mensagem pelo e-mail biblioteca.ms.edujacari.sp.gov.br ou ligar no telefone 3959-2258. E a Prefeitura de Jacareí iniciou a campanha do Agasalho 2022. Podem ser doadas roupas femininas, masculinas e infantis, cama, mesa e banho, cobertores e calçados em bom estado, que vão proteger do frio pessoas em situação de vulnerabilidade social. Todo material arrecadado será doado para o Centro Pop, Casa de Passagem, ONGs, creches, pastorais, igrejas e entidades beneficentes. As doações estão sendo recebidas no Centro Pop de Jacareí, localizado na Rua dos Ferroviários nº 126, no Jardim Esquita. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone 12 3955-9134. Vagas abertas para cursos de desenho artístico e estilogravura. E é isso mesmo, os cursos são uma excelente oportunidade para quem quer aprender ou aprimorar as suas técnicas artísticas. Além do curso de desenho artístico, temos também, cabendo ressaltar, o curso de estilogravura, onde os alunos terão contato também com um estilo de pintura chamado monotipia, que é a gravura em relevo realizada com técnicas de ponta seca. Além disso, uma prensa especial estará disponível para a utilização dos alunos para a produção desses trabalhos. Os cursos são voltados para as pessoas acima dos 14 anos de idade, que para realizarem a sua matrícula deverão apenas mostrar, apresentar um documento oficial com foto. As inscrições vão até o dia 3 de junho, às 4h30 da tarde. E esses cursos acontecem no Complexo Paulo Freire, localizado na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, de nº 3.595, no Jardim Marcones. Mais informações sobre os cursos você pode encontrar pelo telefone 3955 9529. O NJ5 acaba aqui. Na tela você confere o QR Code do YouTube e da TV Câmara, onde você vai poder acessar todo o conteúdo produzido por nossa equipe e veiculado neste canal. Nos vemos semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho